É só colocar, esperar em 5 minutos, você descongela sua carne fácil e rápido. Então, gente, olha só, se sua carne está congelada, e você precisa preparar um almoço rápido. Hoje vou te ensinar uma dica para você descongelar a carne, em 5 minutos. Aqui vamos tirar a nossa carne, e vamos retirar da embalagem. E veja como essa carne está congelada. Do modo tradicional, eu ia ter que esperar pelo menos 1 hora, para preparar essa carne, porém, não precisa mais disso. Essa técnica de descongelar a carne, é passada de geração em geração, e ela vai descongelar em 5 minutos, e o melhor de tudo, usando apenas 2 ingredientes. Após retirar a carne da embalagem, deixe reservada. Agora vamos precisar de um recipiente grande, e aqui vamos adicionar, 2 litros de água. Água normal em temperatura ambiente, não precisa ser quente, nem morna. Feito isso, vamos precisar agora de vinagre. Esse é o ingrediente principal. O que fará a mágica acontecer? E aqui não tem uma quantidade certa de vinagre. Isso vai depender do tamanho da carne, mas para essa quantidade, vou usar essa medida aqui. Na sequência, vamos usar sal, sal normal, refinado, o que usamos na cozinha. Para essa quantidade, vou colocar uma colher cheia de sal e depois misturar muito bem. Feito isso, pegue a carne e coloque em outra embalagem. Aproveite e nos diga de onde você está assistindo esse vídeo, eu adoraria saber. E depois coloque na mistura que preparamos. Para não ficar boiando, vou usar um contrapeso. Aqui vou usar uma tábua. Mas você pode usar o objeto que tiver na sua casa. O importante é que seja pesado e não deixe a carne flutuar. E veja só, agora é exatamente 13h23. Vou esperar 5 minutos, e já mostro o resultado. Já passou 5 minutos, agora vamos retirar e ver como está a nossa carne. E olha que maravilha! A carne já está totalmente descongelada, e isso acontece, porque os ingredientes que usamos, principalmente o vinagre, ajudam a aumentar a temperatura da carne. Por isso que esse processo é tão prático e rápido. O vinagre e o sal formam uma reação química, que faz com que o descongelamento seja super rápido. Nos conte nos comentários se você já sabia dessa dica. Compartilhe essa dica com toda a sua família, e amigos, tenho certeza que eles te agradecer por isso. Seu almoço nunca mais vai atrasar, por causa da carne congelada. Esse processo é super rápido e muito eficaz. O que achou dessa dica, muito útil aí na sua casa? Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!